Oi Brasil, eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o Beiço do Quiabo tem sabor da berinjela. Vamos aos fatos. Ex-Bolete Zulu, sucesso nos anos 70 no Clube do Bolinha, falece aos 70 anos no interior de São Paulo. Cleusa Maria ficou famosa no extinto programa de auditório dos anos 1980 como a dançarina que não sorria. Sério, não sorria mesmo. Zulu fez carreira no programa do Bolinha. Ela faleceu aos 70 anos de idade. Cleusa Maria Zulu, sucesso nos anos 1980 e que ficou conhecida como Zulu, a dançarina séria que não sorria. No extinto programa de auditório Clube do Bolinha, que começou na TV O Célsior em 1960 e 1970 e entre 1974 a 1984 foi exibido pela Band. A notícia foi dada pelo apresentador Geraldo Luiz no seu Instagram nesta quarta-feira dia 7. Ele não disse, contudo, a causa do óbito. Abre aspas. Ela se foi, faleceu hoje a ex-secretária de palco e bolete do apresentador Bolinha, a nossa querida Zulu. Tive a honra de contar sua história no mágico domingo show. Ela tinha um mistério nunca antes revelado. Ela não sorria e só fomos saber o motivo que aprendeu dentro dela mesmo depois de anos. Que Deus a receba e conforte seus familiares lá no céu. E de lá ela será realmente recebida por seu ex-patrão e que tinha profunda gratidão por ela, o grande amigo Genival Acerda. Histórias que a TV antes nunca havia contado, anunciou Geraldo Luiz nas suas redes sociais. Segundo informações da colunista Fábio Oliveira, da Enhof, a ex-bolete faleceu no município de Tatuí, interior de São Paulo, na noite de terça-feira dia 6. A despedida e o enterro aconteceram na quarta-feira dia 7, de acordo com o seu neto, Adrián Madari. Ainda segundo o rapaz, Zulu estava internada em um hospital da região depois de descobrir que estava com câncer já em estado avançado. O estado de saúde do Zulu não foi divulgado anteriormente pela família por ter sido um pedido da própria ex-bolete. Todos decidiram então respeitar a vontade dela. Cleusa Maria deixou uma filha, três netos e dois bisnetos. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beijo do Quiabo tem sabor. da berinjela que Deus possa confortar toda a família e os corações dos enlutados.